Saravá, queridos! A canção de hoje se chama Caminhos de Yansã. É uma das músicas, um dos sambas que eu fiz em homenagem aos orixás. E esse samba remonta às minhas próprias experiências. Quando eu estive em Tailândia, que passei sobre um búfalo albino, um dos transportes de Yansã, e também a minha viagem a Chipre, onde eu conheci o convento onde Santa Bárbara, que no sincretismo entre o catolicismo e a religião afro-brasileira, Yansã, Santa Bárbara, viveu durante muitos anos. E aí tem todas as suas marcas, toda a sua história, e foi uma experiência inespecível de conhecer. Por isso, para vocês, eu canto agora Caminhos de Yansã. Ela é monarca, rainha das borboletas, que sobrevoa tempestades, pelo mundo atrovejar. Oiá, por quem Xangô se apaixonou e de Yansã lhe batizou, eu vim aqui pra te encontrar. Oiá, venho para me vencer, Santa Bárbara de poder, eu te saúdo, e parê, você é a mãe do céu rosado, que está sempre do meu lado, sempre a me defender. Oiá, fui a Chipre pra te ver, no teu convento conhecer, Santa Bárbara, o teu passado. Oiá, todo esse mundo eu já girei, sobre o teu búfalo passeei, em vários luares te encontrei. E Yansã, que o teu alfange vem cortar, pra todo mal se afastar, minha guerreira vem me atender. Oiá, igual a ti não há nenhum, não fica aqui nenhum egum, pois tuas saias vêm me proteger. Eparê, oiá, eparê, oiá, Salve, eparê, oiá, oiá, trovões e raios rompem o céu, a tempestade é o teu véu, sou teu xangu a te adorar. Oiá, trovões e raios rompem o céu, a tempestade é o teu véu, sou teu xangu a te adorar. Oh, minha santa Bárbara, rainha da misericórdia.